O meu menino é um anjo O meu menino é um anjo E o teu tão passarinho O meu voa para o céu E o teu voa para o ninho O meu menino tão lindo O meu lindo amor perfeito Queria ter-te pequenino Sempre bem junto ao meu peito O meu menino tão lindo O meu lindo amor perfeito Queria ter-te pequenino Sempre bem junto ao meu peito O meu menino é um anjo Deus me deu, não mereço Todos me dizem que o bem dá Enjo do céu não tem preço O meu menino tão lindo O meu menino tão lindo Queria ter-te pequenino 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 Sempre bem junto ao meu peito Queria ter-te pequenino 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 Queria ter-te pequenino